Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam seu bem-estar e seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo número 24 e peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, está apenas no início. No último vídeo trouxemos um caso impressionante, onde uma carta psicografada ajudou uma mãe a encontrar o corpo do filho que tinha sumido aí há 5 anos. Recomendo que assistam essa história incrível, mais uma prova de que a vida continua. Link no informativo acima. Agora vamos dar continuidade àquele nosso estudo sobre o livro O Céu e Inferno, que faz parte do Pentateuco Espírita. Vamos continuar com a comunicação do Espírito do Sr. Samson. Avancemos para a parte 3, Espíritos Felizes, página 165. Pergunta 9. Debaixo de que aspecto se vos apresentam os Espíritos sob a forma humana? Resposta. Sim, meu caro amigo. Os Espíritos nos ensinam aí na Terra, que conservam no outro mundo a mesma forma que lhes serviu de envoltório. E é a verdade. Mas que diferença entre a máquina informe, que penosamente aí se arrasta com o seu cortejo de misérias, e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fialdade não mais existe porque os traços perderam a dureza de expressão que forma um caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias. Pergunta 10. Quanto a vós, como vedes, reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, ainda que imponderável? Sentis em vós mesmo uma cabeça, tronco, pernas e braços? Resposta. O Espírito conserva a sua forma humana e idealizada, divinizada. Pode sem contradições possuir todos os membros que falas. Sinto perfeitamente as minhas mãos, como os dedos, pois podemos à vontade aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou junto dos meus amigos e aperto-lhe as mãos sem que disso se apercebam. Quanto a nossa fluidez e graças a ela, podemos estar em toda parte, sem interceptar o espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejamos. Neste momento, entre as vossas mãos cruzadas, tenho as minhas. Digo-vos, por exemplo, que vos amo, porém o meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz atravessa-o e o que chamarias milagre, se acaso vesses, não passa para o Espírito de ação contínua de todos os instantes. Abre aspas. A vista dos Espíritos não se pode comparar à humana, uma vez que também seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para ele, tudo se transforma na essência como no conjunto. Repito-vos que o Espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo. Podendo adivinhar até o pensamento alheio, também pode oportunamente tomar a forma mais própria para tornar-se conhecido. Na realidade, porém, o Espírito que tem terminado a aprovação, prefere a forma que o conduziu para junto de Deus. Fecha aspas. Pergunta de número 11 Os Espíritos não têm sexo, mas como há poucos dias eres um homem, desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais à natureza masculina ou da feminina. E o mesmo que se dá convosco pode se aplicar aos Espíritos de longo tempo desencarnado? Resposta Sobre a terra, subordinou-os às leis de reprodução das espécies, caracterizado pela junção dos sexos. Mas vós daves senti-lo sem mais explicação, que os Espíritos não podem ter sexo. Kardec Sempre disseram que os Espíritos não têm sexo, sendo apenas necessário a reprodução dos corpos. De fato, não se reproduzindo, o sexo ser lisia inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Samson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os Espíritos puros compreendem perfeitamente a natureza. Porém, entre os inferiores não desmaterializados, muitos há que se acreditam encarnados sobre a terra, com as mesmas paixões e desejos. Assim, pensam eles que são ainda os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher. Havendo quem, por esta razão, se oponha a ter realmente um sexo, as contradições a tal respeito são oriundas da graduação de adiantamento dos Espíritos que se manifestam. Sendo o erro menos deles que de quem os interroga, sem se dar o trabalho de aprofundar as questões. Pergunta 12. Que tal se vos afigura a sessão? E seu aspecto é o mesmo de quando eres vivo? As pessoas guardam para vós a mesma aparência? Será tudo tão claro e distinto como outrora? Resposta. Muito mais claro. Por quanto posso ler os pensamentos de todos vós, sentindo-me igualmente feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os Espíritos congregados. Desejo que o mesmo critério se faça sentir, não só em Paris, mas na França inteira. Onde grupos há que se desligam, invejando-se reciprocamente, dominados por Espíritos turbulentos que se comprasem na discórdia. Quando o Espiritismo deve imputir o esquecimento completo e absoluto do eu. Pergunta 13. Dissaste-os poder ler em nosso pensamento? Podes explicar-nos como se opera essa transmissão? Resposta. Não é fácil. Para vos descrever, explicando este prodígio extraordinário da nossa visão, preciso fora franquear-vos todo um arsenal de agentes novos, com o que, aliás, ficarias na mesma, por teres as vossas faculdades limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e todos conseguireis. Atualmente só podes ter o que Deus vos concede, mas com a esperança de progredir continuamente, mais tarde serei como nós. Procurai, no entanto, morrer em graça para muitos saberdes. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduze-vos, há, tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todos os desejos passados, presentes e futuros. Enquanto esperas, direi para responder, ainda que mal, a vossa pergunta. O ar que respiras, impalpável como nós, estereotipa, por assim dizer, o vosso pensamento. O sopro que exalas é, mais ou menos, a página escrita dos vossos pensamentos, lidas e comentados pelos espíritos que constantemente se encontram convosco. Mensageiros de uma telegrafia divina que tudo transmite e grava. A morte do justo Em seguida, a primeira evocação do Senhor Samson, feita na sociedade de Paris, um espírito deu sob esta epígrafe a comunicação seguinte. Abre aspas Foi a de um justo a morte desse homem, de quem neste momento vos ocupas. Isto é, esperançosa e calma, como o dia sucede naturalmente a aurora, a vida espiritual se lhe sucedeu a vida terrestre, sem rompimento nem abalo. O seu último suspiro foi tanto um hino de reconhecimento e amor. E com poucos os que atravessam assim a rude transição, com poucos os que, após a confusão e desespero da vida, concebem o ritmo harmonioso das esferas. Como um homem de saúde perfeita, de chufre mutilado, sofre dos membros separados ao corpo, assim a alma do cético separa do corpo, se despedaça e lacinante se precipita no espaço inconsciente de si mesmo. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores que a caridade não se resfrie a humanidade visível, mas deve socorrer e consolar habitantes dos espaços. Disso tivestes a prova evidente da súbita conversão desse espírito, tocado pela prece dos espíritas sobre o túmulo do homem de bem que vi desinterrogar e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites, enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. Também o mar se desenrola numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo-lhes confundir-se o mar no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço. A todos vós encarnados e desencarnados devem unir na santa comunhão da caridade, fusão sublime do finito e do eterno. Incrível, não? Mensagem maravilhosa. Informações importantíssimas que revelam 0,001% do que se passa no plano espiritual. Amigos e amigas, o plano espiritual é um mundo completamente diferente do nosso. Por isso a importância dos livros espíritas, pois sabemos que o mundo dos espíritos é um verdadeiro mundo, pois sobrevive a tudo, enquanto o nosso é perecível. Vamos continuar com a leitura no próximo vídeo. Não percam. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes no Descartes ao Lado. e espero vocês na próxima conversa. Namastê. Unta a luz para todos. E até a próxima. Tchau.